eu acho assim, eu queria trazer duas reflexões para nós fazermos a política argentina é muito diferente da brasileira os governos Kirchner, de 2003 para cá foram governos muito diferentes dos governos do presidente Lula e Dilma em alguns aspectos o Horta fala das transformações profundas que nós fizemos, em outras eles tiveram enfrentamentos mais agudos que nós reunimos força, não gosto de dizer tivemos coragem, porque eu fui deputada naquele período e sei que nós tivemos muita coragem, mas nós não reunimos força por um conjunto de outras transformações importantes, lei de meios está aí, a luta contra a questão da concentração fundiária, tem muitos temas que os argentinos tocaram que o Brasil não tocou então assim, as comparações para mim, elas são sempre comparações de processos diferentes, até porque a esquerda da Argentina é algo muito complexo de ser compreendido o peronismo não é um movimento de esquerda ele é também de esquerda o Kirchner teve uma aproximação com a América Latina que não era típica do peronismo a aproximação dele com Lula com Chávez, então é um processo muito mais complexo para a gente valorar a partir da nossa atuação nos governos, eu queria trazer dois elementos que para mim são comuns à Argentina e ao Brasil, porque falar sobre a derrota que o Milley vai ter dificuldade no Congresso, o Milley tem 38 parlamentares de 257 junto com o macrismo com essa centro-direita com essa direita extrema como diz um amigo meu espanhol que eu acho mais apropriado o Geraldo Pizzarello que é vice-presidente do Congresso Espanhol sempre fala tem a extrema direita e a direita extrema porque na hora H a direita tradicional sempre adere à extrema direita e isso a gente tem que lembrar porque isso é igual ao Brasil em 2018 para que ninguém tenha ilusão com essas forças reacionárias que se disfarçam de cheirosinhas se disfarçam de cheirosas de civilizadas de bombocismo e que na hora H são idênticos ao Javier Milley e ao Jair Bolsonaro e ao Donald Trump Macri e Patrícia Burish junto com o Milley são isso esse é um elemento para a gente refletir mas eu quero trazer dois outros o primeiro é como diante das crises a extrema direita tem se apresentado como alternativa para a massa do povo trabalhador é isso que a gente tem que refletir porque fazer o dever de casa para mim é mais do que analisar erro e acerto de Cristina de Néstor e de Alberto que tem um governo absolutamente avaliado pessimamente uma inflação a 140% mas olhar e pensar o seguinte poxa diante da crise na Espanha o PP e o Vox juntos quase tiveram a maioria Pedro Sanches ficou quatro longos meses construindo um acordo mais elástico e muito mais elástico do que o anterior para chegar num governo frágil diante de uma direita extrema direita que cresceram porque a gente diz que eles construíram o Pedro Sanches o novo primeiro-ministro mas o PP e o Vox tem uma votação tremenda no parlamento o PP tem a maioria sozinho a gente vê a possibilidade de derrota do Biden nos Estados Unidos e a volta do trumpismo é isso que tem de acontecer na eleição que vem porque porque jovens mulheres negras e latinos que eram a massa mobilizada em torno da candidatura dos democratas que garantiam a diferença justamente em função do terror da aliança dos Estados Unidos com Israel não se mobiliza em torno da candidatura de Biden sem contar outros aspectos mas digo o último mais atual então a possibilidade de volta do trumpismo e o Brasil nós ganhamos aqui gente acho que a gente precisa repetir que mundo é esse em que a esquerda as forças democráticas não são alternativas diante de um colapso de uma crise do capitalismo como a gente vive em que o povo vive cada vez com menos dignidade e a segunda questão que eu quero colocar na mesa enquanto não começo a chamar os voos aqui eu fecho meu microfone os voos estão ajudando vocês que começa aquele voo pra cá voo pra lá eu fecho com medo que interrompa todo mundo é o seguinte como as instituições não percebem os movimentos que estão acontecendo há um ano e meio eu tenho uma relação muito próxima com a política argentina uma relação que é de proximidade física de quem nasce na região de fronteira como é o meu caso e que a vida inteira foi se aprofundando por outras questões da política e eu há um ano e meio acompanho e monitoro as redes de Javier Milley tal qual em 2017 acompanhava e monitorava os movimentos de Jair Bolsonaro em 2017 eu era chamada de histérica de exagerada de tudo por alertar que nós íamos perder a eleição antes ainda de ser candidata nossa candidata vice-presidente eu falava com altos dirigentes da política argentina e todos me diziam que era improvável o crescimento de Javier Milley atenção alguns diziam que era bom porque ele barraria o crescimento da Patrícia Burish da mesma maneira que eu ouvi isso em 2018 de pessoas que absolutamente desconectadas de uma das realidades de um dos espaços em que o povo brasileiro e argentino se organizam que é a internet não como espaço de comunicação apenas mas como espaço de organização de ideias em espaços em que o povo ocupa a gente pode gostar ou não do que é o TikTok pode gostar ou não pode dizer assim que bobageada um monte de dancinha eu particularmente as dancinhas não chegam até mim mas os vídeos de políticos os vídeos dos pastores dos padres eu monitoro acompanho quando eu digo monitoro eu acompanho então por que que as instituições partidárias políticas tradicionais sequer alcançam as mobilizações partidárias que acontecem nesse ambiente a ponto de ignorar e de serem surpreendidas por um sujeito que fez nas primárias a maior votação como que pode não ter vergonha um dirigente político de dizer assim eu fui surpreendido pelo Javier Milley meu Deus do céu tu é surpreendido por um cara que faz 33 pontos percentuais por que que tu não é surpreendido né então vejam tem coisas muito parecidas que pra mim denotam uma distância das instituições de mediação que nós pactuamos serem as nossas nessa vida democrática na reconstrução da democracia e mesmo antes dela né partidos imprensa espaços de mobilização e os espaços onde o povo trabalhador vai se manifestando e construindo as suas opiniões e isso é muito similar com que os argentinos vivem agora nessa noite de vitória do Javier Milley e com que nós vivemos naquela terrível e longa noite né de 2018 até a vitória do presidente Lula era o que eu ia dizer quer dizer a gente olha esse momento da Argentina a gente sente um flashback daquele momento até doloroso olha meninos vocês anotaram tudo aí o Nassif a Manuela tá como sempre esteve afiadíssima né Nassif colocando e aí Nassif vou passar pra você bom tem umas explosões aqui não é não é não são as milícias chegando não tá chovendo em Belo Horizonte aqui opa que bom é o que eu acho as coisas em comum digamos entre os dois países aí forças de esquerda ou progressistas seja lá não conseguiram entregar o que prometeram porque ficaram subordinadas a um modelo econômico que já faliu nos Estados Unidos já faliu de todo lado e por aqui a gente continua preso que nem fantasmas ectoplasmas aí você vê o seguinte o que que precisa para o que que a população vai para esses malucos aí porque não vê perspectiva de crescimento de melhoria de bem-estar com as forças tradicionais especialmente com as forças progressistas assim então se ele não por que que ele não vê essa perspectiva de melhoria porque nós estamos aqui no Brasil e Argentina também desde os anos 90 presos a um modelo de financiarização que ninguém rompe o Lula não roubeu em 2003 o Lula ganhou uma baita sobrevida lá no segundo governo Lula e elegeu a Dilma porque veio o senhor Cris baixou aqui em 2007 2008 e o Lula teve que fugir dessa cartilha aí por uma questão de sobrevivência e lá ele explode como o grande estadista mundial foi só voltar ao padrão anterior e agora o que está acontecendo esse ano sem coragem de romper com esses dogmas então o que que você tem para oferecer e daí você tem essa esse desafio de ter que conviver com forças aí agora principalmente o Brasil aí em função em função dessa força do centrão golfismo de forças armadas e tudo você tem que fazer concessão para garantir o dia a dia e vai fazendo concessão vai diluindo toda a sua força política o que aconteceu na Argentina foi fundamentalmente os pontos em comum são isso uma incapacidade da esquerda das forças progressistas de mobilizar a população nesse período todo aqui nós somos aí a força que a igreja tinha foi arrebentada pelo João Paulo II lá atrás os evangélicos vieram tomaram conta dessa mobilização e não conseguimos apresentar um projeto viável que desse uma utopia pelo menos que criasse uma utopia na cabeça das pessoas então o grande alerta que se tem é o seguinte ou você ousa romper com alguns dogmas não estou falando de fazer revolução não é romper com dogmas aí da da área econômica ser mais ousado na questão de investimentos públicos visando visando trazer melhoria de emprego melhoria do bem-estar social e tudo aí ou se não dançar agora deve ser mais na frente a Argentina é tipicamente tipicamente se pegar um maluco que nem o Milen eu nem sei se ele vai chegar até o final porque ele ele tem muito mais ousadia ousadia dos loucos aí do que o Bolsonaro mas é é um alerta e o grande alerta é o seguinte o bolsonarismo não morreu o Bolsonaro pode dançar mas aí o sentimento do bolsonarismo hoje nós temos por todo o país quando a Manuela fala em instituições nós temos cada vez mais consolidando uma parceria entre prefeitos bolsonaristas e promotores lamajatistas e estão começando a atuar em tudo quanto é linha aí ou seja se o Lula não vir não acordar não vier com um projeto uma utopia de mobilização não der um jeito aí de contornar esses empecilhos aí de câmara de exército tudo nós estamos na água e por que estamos na água? porque não existe terceira via terceira via é um blefe então como não existe a terceira via esse pessoal vai para o colo da outra direita aliás não é outra direita são libertários que nem diz o Estadão então digamos é uma lição que espero que seja compreendida assim como a Argentina não compreendeu a lição brasileira espero que o Brasil compreenda agora a lição argentina é porque o Brasil tem essa vantagem ele pode assistir ele pode entender interpretar observar formular dessa experiência até porque os marqueteiros brasileiros é que foram lá trabalhar para o Massa depois tem que perguntar para os marqueteiros brasileiros qual foi a experiência de trabalhar com o Massa agora o que eu sinto quer dizer o Nassif a Manuela colocando todos esses pontos tão importantes a gente está no meio de uma crise global de valores um colapso no universo da produção de consciência política a Manuela se pergunta como é que a esquerda não ocupa esse esse vácuo quer dizer o problema que o sistema não dá mais conta e você acaba ganhando eleitores anti-sistema são esses que elegeram o Milley eles têm a razão existe uma coerência nesse voto esse que é o problema eu acho que é isso que a gente tem de entender o cara que chega as pessoas estão cansadas de ver o Banco Central aquela política de conversar e o juro e por exemplo na Argentina a inflação está altíssima há muito tempo a inflação a inflação Obrigado.